Eu vi o 10, né? Então eu vou ver o 1, pô. Aí eu vou ver 10 vídeos disso aqui, aí vai acabar, eu vou falar, vou dormir. Aí os caras falam, mas você não viu nada, só viu carro, cadê o 1, não? Que isso? Impossível! Ah, tá. Tem que cair, pô. Não é possível. Esse cara tem que cair, pô. Não, desculpa. Porra, todo respeito, caralho. Não, não dá, irmão. Pô, ali ele ia brincar com ele. Ele ia ser o Doutor Estranho, ia brincar com a realidade, pô. Porra, não dá. Porra. Meu Deus. O cara, para evitar um acidente, ele destrói todo o patrimônio dele. É uma loucura isso, né? Isso vai dar... Meu Deus, bateu! Lá na Rússia, né? Aí, na mãe. Feidinho. Que isso, cara? Caralho, caralho. Estourou a janela da mulher aqui. Caralho, meu tanto tinha dado uma raspadinha, mané. Caralho, que merda. Eu tô rindo... Ai... Meu Deus, o cachorro! Caralho, que porrada, filho. Caralho, que porrada, filho. Toma ali. Meu Deus do céu. Porra, que isso? Aí é pane elétrica no carro, doidão. Sei lá. Vai bater aqui na... A risadinha do filho da puta, cara. Filha da puta, meu irmão. Meu Deus! Que isso, cara? Caralho. Caralho, o cara tava gravando... Meu Deus! O cara feliz porque conseguiu gravar. Brincadeira, né? Vou vídeo nela. Caralho, que doideira, mano. Caralho. Deixa eu pausar isso por um minuto. Ih! Ih! Caralho! 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 Meu Deus do céu, moleque. Cara, que que é isso aqui, cara? Que bicho é esse, cara? Tem um alien aqui. Meu Deus, mas deu-lhe uma porrada, hein? Caralho! 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 Tu tomou uma chamada dessa aqui da buzina, é... Tu se sente um merda, hein? Caralho! brabo tá tem que ser falado aqui achei que ele esborra que isso? arma e o caralho achei que ele explodia porra do carro contra os outros carros maluco é o DK filho porra não atira não pai não atira não pai vai de monete salvis não atira não vamos resolver na paz não atira não não atira não isso é brincadeira isso é brincadeira vai bater ae loucura cara que agonia né irmão e o cara vai embora velho puta que pariu vai bater meu deus meu deus meu deus cara o carro do carro foi pro caralho acabou o carro pô bizarro né mano cara arrebentou o carro todo filho o lula espanhol tá falando aqui o lula espanhol tá falando aqui pô isso é uma loucura né irmão meu deus meu deus bom pelo menos ele não arrebentou mais nada na saída né ele deu ré pela entrada é a queima de estói o saudão né o cara foi embora mano o cara passou pela pista de ciclista porque o ciclista tava andando na rua é isso? sem cinto e o caralho né sem cinto né velho eu só tenho que descobrir como sair agora e dá risada hein beleza que que é que tem um carro de cabeça pra baixo aqui cara tem um carro de cabeça pra baixo aqui né você está no carro de cabeça pra baixo Jesus Christ ah não foi tão perto do que eu já vi aqui agora eu tô achando qualquer merda nada Jesus Christ ih ih caralho o cara oh filho da puta seu merda e o pai está ensinando a filha a dirigir né vum eu já sabia que ninguém estava aqui você sabia que ninguém estava chegando então a gente não vai parar para aplicar para você sim porque eu não vou parar para que ninguém estava chegando exatamente eu não pensei por um segundo você tem um carro de cabeça eu sei eu sei eu sei eu só não consigo ver sim 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 o que é isso irmão que louco caralho velho que que é isso bateu porra velho caralho mano cara que agonia mano meu deus acho que eu ia bater no teu carro eu também oh my god filha da puta vamos lá Obrigado.